Senhor, abençoe esta casa e todos os que aqui residem. Que a sua luz divina possa iluminar cada canto e proteger este lar de todo mal. Que as suas bênçãos possam estar sempre presentes aqui, trazendo paz, amor e harmonia para todos que aqui vivem. Senhor, coloque suas mãos sobre esta casa e afaste todo o mal, toda a negatividade e todas as más intenções. Que este lar possa ser um refúgio de amor e proteção, onde as suas bênçãos possam ser sentidas por todos que aqui entrarem. Que a sua presença possa estar sempre presente, para que possamos sentir sua paz e segurança em cada momento. Pedimos, Senhor, que a sua proteção esteja sempre presente em nosso lar. Proteja nossa casa, nossos pertences e todas as pessoas que nela habitam. Que a sua graça e misericórdia possam estar presentes em cada momento do nosso dia a dia, nos fortalecendo, nos iluminando e nos guiando sempre no caminho do bem. Que possamos sentir a sua presença em cada momento, em cada decisão e em cada escolha que fizermos. Que o seu amor seja o alicerce deste lar. E que a sua luz possa nos guiar sempre, nos livrando de todo o mal e das trevas. Agradecemos, Senhor, por tudo o que temos, por tudo o que somos e por tudo o que seremos. Que a sua bênção esteja sempre conosco, protegendo nosso lar e iluminando nossos caminhos. Pedimos também, Senhor, que abençoe as pessoas que visitarem nossa casa. Que elas possam sentir a sua presença aqui, e que possamos compartilhar com elas o amor e a paz que vem de ti. Que esta casa seja um lugar de acolhimento, de amizade e de união, onde possamos receber aqueles que amamos com carinho e hospitalidade. Que as suas bênçãos estejam sempre presentes em nosso lar, para que possamos viver em harmonia e felicidade. Que a sua proteção possa nos acompanhar sempre, nos livrando de todo o mal e nos conduzindo sempre ao caminho do bem. Agradecemos, Senhor, por cuidar de nós e proteger nossa casa. Que a sua bênção esteja sempre conosco, agora e para sempre. Amém. Amém.